Exatamente, porque eu estava conversando fora do ar aqui com o Megalho, viu, Barão? Como você sabe, eu vou muito para os Estados Unidos a trabalho para tocar o Partido Band News, é um programa de turismo, de viagens, mas nós somos jornalistas, a gente conversa com muita gente e quer saber da situação política. E eu, para todo mundo que eu perguntava, e aí, vão ainda, mesmo antes de sair a sentença, etc. Vocês acreditam que o Trump está com essa força toda, ainda vão votar, mesmo caso seja condenado, etc. E a percepção das pessoas com quem eu conversei, uma percepção de população, de pessoas que votam nos Estados Unidos, é de que os republicanos que não são tão radicais simplesmente não vão votar, eles vão deixar de votar. Ninguém vê um republicano votando em um democrata, mas não indo votar, o Barão acabou de falar isso. Pelo menos o Joe Biden, que é detestado pelos republicanos. Eles têm essa opção de não votar porque o voto não é obrigatório. Parêntese aqui, claro que a gente também tem essa opção aqui no Brasil, né? Você paga uma multa, etc. É, multa muito barata, né? Na prática aqui também não é, né? Aqui também não é, exatamente. Barão, as pessoas estão sintonizando agora na programação da Band News FM, perderam o início da nossa conversa. Eduardo Barão, diretamente dos Estados Unidos, acordando muito cedo lá. Agora são 6h12 da manhã. O Barão trabalhou até tarde ontem acompanhando esse caso. Afinal, não é um caso qualquer, um primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente. Mas as pessoas ainda não entenderam dois fatores. O primeiro é, por que o Trump não foi preso? E o segundo é, por que só no dia 11 de julho? O juiz que determina a data. Então, vamos começar com a segunda. Ele determina a data. Eu poderia falar que era hoje, né? Então, a decisão é do juiz. O que acontece? O juiz é fazer o que existe no Brasil também, eu não sou especialista em direito, mas é a tal da dosimetria, né? O que é a dosimetria? Ele vai pegar ali o que a lei diz nessa pena. Então, vamos lá. A pena máxima nesse tipo de crime são quatro anos de cadeia, tá? Essa é a pena máxima. Só que aí você coloca ali algumas questões. A idade do Trump. Essa é uma questão que diminui a pena. A questão envolvendo que ele é réu primário. Ele nunca, não é nem réu, né? É condenado primário agora. É a primeira vez que ele passa por uma situação como essa. Então, isso também diminui a pena. Exatamente como funciona no Brasil. Muita gente que está me ouvindo trabalha com direito, vai entender ou vai até falar que tem coisas além disso. E tem. Agora, ele, por exemplo, tem uma questão importantíssima. E isso é inédito também. O Trump, assim como os presidentes brasileiros, tem ali o serviço secreto que faz a segurança dele. Os agentes do serviço secreto que fazem esse trabalho. Como que funcionaria caso ele fosse preso? Os agentes do serviço secreto ficariam na cadeia 24 horas com ele ali, fazendo a segurança dele? Os guarda-costas do Trump que são pagos? Como são de ex-presidentes americanos? Como são de ex-presidentes brasileiros? Como é que funcionaria uma situação como essa? No Brasil, não tinha havido uma circunstância como essa quando o Lula foi preso. Então, o serviço secreto do Lula, os agentes ali que fazem a segurança, uma hora ele ficou ali num lugar reservado e tal. Então, essa poderia ser uma alternativa. Mas isso já foi conversado aqui nos Estados Unidos com o sistema prisional de Nova York. Enfim, a bola está com o juiz Womershan. E tem aquela história, né? Não é um crime como um assassinato, como um estupro, como um sequestro. Então, tudo isso vai pesar na hora do juiz dar o veredito dele. E a história de Donald Trump com a justiça está começando agora, né? Esse é o primeiro caso que eu sou desfecho do suborno em Nova York. Como o Barão disse, são quatro anos, mas quatro anos para cada acusação, né? Então, a pena máxima em tese é de mais de 130 anos de prisão. Claro que isso não vai acontecer. Mas se o juiz for lá e usar a carga máxima da tinta da caneta, ele receberia uma sentença bastante impressionante, de mais de um século. Mas ainda temos, né, Barão? Um motim no Capitólio. Isso. O fato de o Trump ter inflamado aquelas pessoas a invadir o Capitólio, naquele episódio que terminou com sete pessoas mortas. Ali, a gente está falando de uma multa ou de até 20 anos de prisão. Isso pela obstrução de procedimento oficial. Mais, conspiração para fraudar os Estados Unidos, ou multa ou até cinco anos de prisão. E, conspiração contra direitos, multa ou até 10 anos de prisão, ou ambos. Aí tem a questão da Georgia, que é aquela gravação em que ele fala, produza votos aí, não é isso, Barão? É a que mais tem prova. É, essa é a que mais tem prova. Essa, digamos, é a mais batom na coeta de todas, né? Ele mandou um delegado arrumar voto para ele ganhar do Biden na última eleição na Georgia. E essa, enfim, também pode ser... Essa é muito grave. E tem aquela da... Eu estou com a dosimetria aqui, ó. Vou dar bala. Operação de rede de extorsão e coerção. 20 anos de prisão, caso ele seja condenado. E aí tem os documentos, né? Aqueles documentos que ele levou da Casa Branca para a casa dele em Mar ao Lago. Antes do Barão, falar só qual é a dosimetria. Espionagem. Pena máxima de 10 anos. E outras acusações relacionadas à conspiração e retenção ou ocultação de documentos podem levar a uma pena máxima de 20 anos. Veja, estou falando só as penas máximas, tá? Mas muitos juristas duvidam que, de fato, essas penas vão se somar, etc. Mas se isso acontecesse, eu já perdi a conta, mas deu mais de 200 anos de prisão aqui, Barão. É, o ponto, Megalha, é que esse julgamento que ele foi condenado era considerado o mais leve, digamos assim. Esses três que você citou, os documentos secretos que foram encontrados na mansão dele. A invasão ao Capitólio, né? Que terminou com a morte de policiais ali, morte de manifestantes, aquela loucura toda que a gente viu no ataque à democracia. E também essa história da tentativa de virada de mesa, de falsificar votos na Georgia. Todos esses processos são muito, muito, muito mais impactantes, mais graves. Mas o que aconteceu? A defesa do Trump foi extremamente competente e conseguiu empurrar a definição desses três processos para depois da eleição. Então, esses três processos, que são mais graves, eles só serão julgados depois da eleição aqui nos Estados Unidos. O único que teria a possibilidade de o Trump ser condenado é esse aqui da Storm Daniels e ele foi condenado. Então, até novembro, a gente não vai ter a definição de nenhum desses três casos que, como você falou, podem dar uma pena muito maior para o Trump. E só para deixar claro para quem está ouvindo a Band News FM agora, mesmo com essa condenação que foi dada ontem, que é o Trump, ele pode concorrer normalmente nas eleições. Ele pode concorrer atrás das grades. Se o juiz der, o veredito do juiz for ele ser preso, ele pode concorrer, mesmo assim, atrás das grades. A pergunta que aí todo mundo faz é a que a convenção nacional do Partido Republicano ainda não foi realizada. A convenção vai ser em julho, eu vou estar lá em Milwaukee. Quatro dias depois da sentença? Isso, quatro dias depois da sentença. Então, ontem, por exemplo, o Michael Bolton, que foi o secretário de Segurança, assim, digamos, e também rompeu com o Trump, já disse que ele tinha que justamente ser abandonado. É o John Bolton, desculpa, Megali. O John Bolton, ex-sessor de Segurança Nacional. O Michael Bolton é um cantor romântico. Eu estava perguntando aqui para o Tinho. É que essa hora, acompanhamos que já a gente vai mudando aqui os nomes, mas é isso, perdão. É o John Bolton. O Partido Republicano tem agora uma última oportunidade de mudar de rumo e não nomear um criminoso condenado para presidente. Foram as palavras do ex-assessor de Segurança Nacional de Trump, o John Bolton. Então, tem muita gente no Partido Republicano que não gosta mais do Trump e quer que um outro candidato assuma. Mas, nas prévias todas que foram realizadas, o Trump venceu. Venceu de lavada. Então, tem essa questão. Não, se depois que o juiz der a sentença, se o Partido Republicano vai continuar insistindo como o Trump candidato. Até lá, vai ter pesquisa, vai ter novidade, vai ter, enfim, muita coisa pela frente para eles analisarem. Só um detalhe. O Trump não pode votar na eleição. Ah, condenados não votam nos Estados Unidos, Barão? É. Que coisa. Vai ficando cada vez mais curiosa essa eleição presidencial americana. Você não sabia que aqui os condenados votam, né? Os presos votam na cadeia. E lá os presos se candidatam, mas não votam. Se candidatam, mas não podem votar neles mesmos. Vamos ouvir o homem? Vamos lá. Porque a gente estava até conversando fora do ar, Barão, que vocês listavam aí outros julgamentos pelos quais o Trump ainda vai passar. E talvez mais um depois de tudo que ele falou ontem com a condenação. Ele simplesmente falou que o julgamento foi conduzido por um juiz corrupto e que é inocente, vai lutar até o fim, aí faz parte. Mas que o julgamento foi conduzido por um juiz corrupto. Vamos ouvir o que disse Donald Trump. Isso foi uma vergonha. Este foi um julgamento manipulado por um juiz que é corrupto. Eles não nos permitiram mudar de local. O real veredito será dado pelo povo no dia 5 de novembro. E eles sabem o que aconteceu aqui. Todos sabem o que aconteceu aqui. Nós não fizemos nada de errado. Eu sou um homem muito inocente e está tudo bem. Estou lutando pelo nosso país e pela nossa Constituição. Todo o país está sendo manipulado. Isso foi feito pela administração Biden para ferir e machucar um oponente político. E eu acho que é uma vergonha. Nós vamos continuar lutando. Nós vamos lutar até o final e vamos vencer. Porque o nosso país foi para o inferno. Nós não temos o mesmo país de antes. Nós temos uma bagunça polarizada. E nós vamos lutar pela nossa Constituição. Isso está longe do fim. Bom, primeiro, aqui, condenados também não votam, né? Os presos provisórios, esses podem votar. O Barão, eu queria fazer uma pergunta sobre a percepção do eleitor. Trump diz que é inocente, é toda uma conspiração. Quer dizer, ele está dizendo que ele não fez aquilo. Que ele não entregou dinheiro para a atriz pornô. Que não teve carro. Que não tem nada. Tudo uma grande conspiração. Enfim, não cabe a nós aqui dizer se ele é culpado ou inocente. Cabiam aos jurados, que tiveram acesso a todas as provas, a todas as evidências, a toda a argumentação dos dois lados. E concluíram que ele fez isso. Mas muita gente não acredita. E aí eu pergunto, por que não? Porque esse personagem que a gente está vendo aí, ele combina bastante com um homem que cala a boca de uma atriz pornô para não se prejudicar politicamente. Historicamente, ele resolvia problemas com grana. Problema de regulamentação para construir prédio em Nova York, grana, doações milionárias. Aliás, ele era um grande doador do Partido Democrata e do Partido Republicano. Mas ele costumava dar mais dinheiro para os democratas nos anos 80. Então ele colocava um pé em cada canoa e resolvia a questão com dinheiro. Com cala a boca na forma de dólar. Ele é um cara que certa vez disse que a filha dele era tão bonita que se não fosse filha dele ia dar em cima dela. Ele é um cara que estava sendo gravado sem saber, que estava microfonado, batendo papo com um apresentador de TV, dizendo que quando ele vê uma mulher bonita, ele vai lá e agarra pela vagina. Então, isso aí, essa acusação, de novo, não cabe a nós dizer se ele é culpado. Isso já foi dito pelos jurados. Mas ela combina muito com esse personagem público chamado Donald Trump, que a gente conhece desde os anos 80. Então, que razão tem essas pessoas? Tudo bem, ele vai lá e fala que é uma conspiração, que ele não fez nada daquilo. Mas por que acreditam na palavra de um cara desses? Miguel, você começou falando aqui nessa conversa que as pessoas acreditam em teorias mais malucas possíveis. Então, é um secto. São pessoas que acreditam em absolutamente tudo que o Trump falar. Se você for pegar com fatos, fica muito complicado de tirar essa decisão dos jurados. É sempre importante dizer que esses jurados não foram escolhidos pela promotoria de Nova York ou pelo Biden, que apareceu no meio do tribunal. Esses jurados foram escolhidos depois de um longo processo pela defesa do Trump e também pela promotoria. Muitos, mais de 60, foram recusados. Teve um jurado que foi recusado porque disse que lia o jornal do New York Times. Eu leio o jornal. Ah, você lê o jornal? Então, não quero você aqui presente, você pode voltar para casa. E assim foi o rigoroso processo de seleção dos jurados. Então, os jurados que ali estavam foram escolhidos pelos dois lados. Muito bem. Esses jurados tiveram acesso a todas as informações do processo e a mais de 20 depoimentos, inclusive um do ex-advogado do Trump, ex-braço direito do presidente americano, que disse que, sim, foi orientado por Trump a pagar 130 mil dólares para a atriz Stormy Daniels. Ele falou, resolva aí. A história de resolver é desse jeito que a gente sabe muito bem dos poderosos. É grana e um calabouca. A Stormy Daniels não revelou o caso extraconjugal que eles teriam tido no passado. E aí o Trump venceu a Hillary Clinton na eleição de 2016. A questão não é nem esse calabouca, não é nem esse suborno, não são 130 mil dólares. A questão é que ele colocou na contabilidade dele como dinheiro de campanha esse valor. Esse é o ponto. Essa é a decisão que acabou saindo dos jurados. Então, ele não poderia fiscalmente colocar essa grana que ele pagou como um calabouca mesmo para a Stormy Daniels como dinheiro da campanha vitoriosa dele na eleição presidencial. E aí os jurados, com base nessas informações, os jurados foram lá e concluíram que sim. Ele é culpado das 34 acusações que foram feitas pela promotoria aqui de Nova York. Você acreditar que se trata de um jogo político com essa série de circunstâncias é muito difícil. E outra, como você lembrou, o Trump está sendo processado em questões muito mais, digamos assim, problemáticas para ele. Só que os advogados dele foram competentes e ele não está indo de tribunal para tribunal, porque tudo isso vai ser julgado depois da eleição. Última informação, se ele vencer a eleição, ele pode se auto-perdoar. Seria a primeira vez, isso aconteceria aqui nos Estados Unidos, mas assim como existe o perdão presidencial, que já foi dado, aliás, todo ano tem o perdão presidencial para vários condenados, ele pode se auto-perdoar. Então, poderemos ter também essa novidade pela primeira vez aqui nos Estados Unidos. Será que ele vai fazer isso? Que país incrível, né? Antes dessa Casa Branca da última vez, ele consultou os advogados dele antes de deixar a Casa Branca, minha gente. Se ele poderia fazer isso. Começou uma discussão política por aqui e tal, porque isso nunca tinha acontecido antes. Não tem nenhum condenado, nenhum preso, nada disso. Isso a gente pode ver daqui para frente, aqui nos Estados Unidos, se ele ganhar a eleição. O Barão faz o seguinte, vai lá dar uma passada de olho em tudo quanto é jornal dos Estados Unidos. ver o que os analistas estão falando. A gente volta daqui a pouquinho para conversar mais a respeito desse assunto, fechou? Ah, estamos aqui sempre à disposição. Até mais tarde. Até mais.